Fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Quando a noite sonhou na sua cama De uma mãe que é paz Quando a noite sonhou na sua cama Quando a noite sonhou na sua cama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vem, vai, vai Você deve procurar Quem esqueceu não chora Quem chora e não ama E desesquece só É quem é que não quer Quem esqueceu não chora Quem chora Desliga, desliga, desliga Quem esqueceu não chora